E aí, jovens, tudo bem? Jovem seguinte, vamos conversar. E no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a vez que o Darth Vader tentou ressuscitar Padme. E não foi só uma vez, não. Foram duas até agora no novo cânone. Ou seja, cara, o que você tá pensando? Mas antes, eu vou deixar um aviso de spoiler aí, porque eu vou falar das HQs do Darth Vader da segunda fase. E também eu vou usar o jogo Darth Vader Imortal, que tem três capítulos, é de óculos, realidade virtual e tal. Eu não joguei, mas eu joguei por vídeos da internet. Então vai ter spoiler do jogo e também dos quadrinhos. Então prossiga por sua conta e risco e bora começar nossa história. Nos quadrinhos do novo cânone, escritos pelo Charles Soule, inclusive ele é um roteirista excelente pra quadrinhos Star Wars, ele viaja muito na parada da força e tal. Eles pegaram muito tempo, na verdade 25 edições, pra mostrar um pouquinho dos primeiros dias e também os primeiros anos do Darth Vader como robô ali, sabe? Meio humano, meio máquina, usando a máscara pra sobreviver, com um problema de respiração e tal. No meio dessas 25 edições, tem um arco que se passa três anos depois da criação do Império. Ou seja, ali já tá rolando faz um tempo, o Darth Vader já treinou os Inquisidores e tal, tava tudo rolando. E aí o Darth Vader decide que ele vai pra Mustafar montar a sua base lá, o que seria o seu castelo depois que a gente conhece. É muito interessante que o planeta Mustafar é extremamente importante pra história do Darth Vader e pra história da força, dentro disso que a gente vai contar aqui agora. A gente conhece um personagem muito interessante para o novo cânone, que é o Lord Momin. Em um resumo muito rápido, o Lord Momin é um Sith antigo, que estava vivo há mais de mil anos atrás, e a história dele foi suprimida pelo Sith, pelo seu caminho ser considerado herético. Então nem o Sith queriam contar a história desse cara, porque ele não seguiu os ensinamentos do Sith, mas ele não pegou nenhum aprendiz, ele não passou aquilo que ele sabia, ou tentou pegar mais poder dentro ali do aprendizado de um aprendiz, algo do tipo. Então ele conta toda essa história dele pro próprio Palpatine. O Lord Momin era um Sith arquiteto, ele queria fazer projetos e experiências com seres vivos e também com prédios, pra agradar o lado sombrio da força. Então ele acabou montando uma nave, que na verdade era uma arma, e ele ia sacrificar uma cidade inteira, usar essa cidade como energia, matar os habitantes dessa cidade. Justamente o sacrifício dessa cidade ia ativar uma arma dele, mas ele foi impedido pelos Jedi, e ele explodiu lá dentro. Quando ele explodiu, ele ficou preso dentro do elmo que ele usava, dentro do capacete que ele usava. Então a alma dele ficou por lá, e por isso que ele chegou até o Palpatine, e também até Darth Vader depois, que o Palpatine obviamente que entregou isso pro Vader. Porque o Palpatine gosta de ver como as coisas vão rolar. Então tipo, ó, leva com você, quem sabe ajuda, quem sabe ele tome seu corpo, vai saber. O Darth Vader já tinha percebido que Mustafar não era só banhada pelo lado sombrio. Mustafar é um centro de muito poder do lado sombrio, tipo o Datomir mesmo assim, sabe? Tem muita energia do lado sombrio lá. Ali em Mustafar tinha um portal, e com a ajuda do Lorde Momin, o Vader ia destrancar esse portal, ia conseguir abrir esse portal e atravessar. Mas portal pra quê? Eu não tô entendendo nada. É um portal pra um lugar que consegue romper o véu do tempo, consegue manipular o tempo de alguma maneira. Aparentemente é o Mundo Entre Mundos lá de Rebels, eu acredito que seja. Ali aparece uma imagenzinha que parece ser, mas eles não deixam claro se é ou não, mas acho que sim, né? Porque envolve viagem no tempo. Basicamente o Mundo Entre Mundos é um mundo que fica entre mundos, o nome tá meio que falando isso já. Lá no Mundo Entre Mundos tem portais pra você alterar o tempo, então você consegue tirar pessoas de momentos específicos, tem ali uns portaizinhos pra você ir entrando se você quiser, e ir alterando o tempo. Obviamente que isso altera o tempo de verdade. E aí o Momin pensa em tudo isso, entende tudo isso, e constrói o castelo do Darth Vader. O castelo do Darth Vader foi montado pelo Seafir Arquiteto, pelo Lorde Momin, justamente pra sintonizar a energia do lado sombrio, e abrir esse portal que, segundo o Momin, é um portal onde você consegue trazer coisas perdidas no tempo. Ou seja, pessoas mortas podem voltar à vida. E o Momin sabia que o Darth Vader queria trazer a sua esposa de volta, inclusive o Darth Vader nunca escondeu isso, ele queria trazer a Padmei de volta, então isso era uma experiência pra ver se ele conseguiria fazer isso. Isso quase dá certo, quando o Darth Vader tá abrindo o portal, eles são atacados pelos Mustafarianos, obviamente que mora a gente em Mustafar, outra vez que ele tentava abrir o portal, começava a cair raio no planeta, porque alterava ali a atmosfera do planeta, então os raios colocavam a lava pra cima, tinha ondas de lava, então os Mustafarianos entenderam que aquele pico de energia tava vindo do castelo, e rolou uma guerra entre Mustafarianos e a galera do castelo do Vader, ele não conseguiu abrir o portal, mas o Momin conseguiu, o Momin consegue e traz seu corpo de volta do passado, colocando ali a prova de que sim, você consegue trazer pessoas do passado, então a mente, a alma dele estava de volta em seu corpo. Ele batalha com o Vader, obviamente que o Vader derrota ele, esmaga ele com uma pedra, é muito da hora, vai quebrando ele assim até a hora que sai o capacete, e agora o Vader entra nesse mundo, entra nesse portal, é bem interessante que só a parte que ficou de carne do corpo dele, só a parte que é ser humano dele, tá bem cheio de ondas do lado sombrio assim no desenho, e o resto que tá branco são as partes robóticas, e nesse mundo ele tem uma viagem durante toda a sua vida, então ele começa lá em Tatooine, e passa por tudo, pelo treinamento Jedi, pela Soka, pelo Obi-Wan, e ele encontra a Padme em cima de uma sacada, e ele chega nela e fala, Padme, vamos comigo né, vou te tirar daqui, ela fala que Anakin Skywalker está morto, e se joga da sacada, e um raio vai lá e parte lá no meio, como se não fosse o suficiente, ela se jogada uma sacada, então a Padme não aceita ser revivida, ele sai do portal, fala com o Alpatine, fala que ele achou o que ele queria, e assim acaba a nossa primeira história, eu vou fazer comentários após contar a segunda, a segunda história está no jogo Darth Vader Imortal, onde eles repetem um pouquinho essa fórmula, mas tem algumas coisinhas que são bem diferentes, ah antes, no final da primeira história, depois que o Vader sai do portal, ele destrói o púlpito ali, o lugar onde ele tava fazendo, ele pega o sábio de luz e enfia lá naquela pedra, então ele meio que quebrou a entrada do portal, pelo menos é isso que dá pra entender, mais ou menos por cima. Bom, na história do jogo Darth Vader Imortal, a gente fica sabendo muito mais sobre Mustafar, muitos anos antes das guerras clônicas, Mustafar era um planeta cheio de vida, e a gente conhece a história da Lady Corvax, um dia o planeta foi atacado, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, eles não falam sobre isso, junto com os Mustafarianos, que lutaram contra esses invasores, ou lutaram essa guerra, morava a Lady Corvax e o seu marido, o marido dela morreu em batalha, e ela não aceitou a morte dele, então ela roubou um artefato mágico, hiper poderoso dos Mustafarianos, mágico assim, vocês entenderam né, um artefato da força, que tem acesso a força e poderes na força, e esse artefato é muito poderoso, chamado Estrela Brilhante, e ele tem o poder de dar vida, você já sabe pra onde a gente tá indo né, pois é. A Lady Corvax constrói uma máquina, e ativa o artefato, mas isso teve um custo muito alto, toda a natureza, toda a vida de Mustafar, foi transformada naquele oceano de lava, e toda aquela parada que a gente conhece, Mustafar, e o marido dela voltou parcialmente ressuscitado, como Black Bishop, um ser misterioso, que está preso entre a vida e a morte. A Lady Corvax percebeu, a atitude errada dela, e trancou o artefato em um santuário, onde só um futuro descendente dela, poderia abrir, e devolver o artefato para os Mustafarianos. Ele tem acesso à força, ele consegue achar a Relíquia, a Estrela Brilhante, é porque assim, na verdade a gente começa trabalhando com o Darth Vader, que ele precisa da nossa ajuda, depois ele trai a gente, tem gente pra morrer, e a gente tem que roubar o artefato dele, tem muita coisa interessante dentro do miolo do jogo. Mas no final do jogo, a gente se junta com os Mustafarianos, e com o Black Bishop, que inclusive dá o sabo de luz dele pra gente, que é muito estiloso, é meio que um sabo de luz antigo, ele tá meio que falhando, sabe, parece que ele demora um pouco mais pra ligar. Tá bom, não precisa ser um protótipo, mas uma versão anterior ao sabo de luz que a gente conhece, mas é bem estiloso, bem bonito, a gente até usa bastante esse sabo de luz. No final do jogo, o Vader começa a fazer o ritual, pra ativar os poderes do artefato, pra trazer a Padme de volta à vida, inclusive ele mesmo fala isso, só que isso vai ter um custo muito alto. Pra trazer a Padme de volta à vida, todos os seres vivos do planeta vão morrer. Eu não sei se isso incluiria o Darth Vader, porque são todos os seres vivos de Mustafar. Então, será que são os seres mustafarianos, ou quem estava em Mustafar? Isso não deixa muito claro. Mas quando o ritual tava rolando, a gente enfrenta o Darth Vader, obviamente que a gente não consegue ganhar dele, mas o Black Bishop chega e ajuda a gente, ele tem o poder de parar o tempo por alguns segundos. Então, ele para o tempo, segura o Vader, você vai lá, que você é o único que não foi parado, porque não ia fazer sentido, você vai lá, pega o sabo de luz, enfia ali no artefato, destruindo o artefato. A energia do artefato se espalha com essa destruição, então ele traz vida de volta pra toda Mustafar, de maneira lenta, mas agora a vida está voltando, então a natureza está voltando pra Mustafar, mas ele não vai ser mais aquele oceano gigantesco de lava, pelo menos em algum momento. Achei bonita a história, né? Tipo, teve efeito reverso aí, trouxe vida de volta, o que é o poder do artefato em si. Tá, beleza. Obviamente que você percebeu que as duas histórias são bem parecidas, mas aí entra naquela parada, sabe? Como o novo cânone está sendo construído, é normal que temas sejam repetidos e histórias sejam bem parecidas. Mas, eu tenho uma teoria que pode encaixar tudo isso, porque a história do Charles Soule acontece bem quando o castelo é construído. Então, é a primeira ativação do castelo, é a primeira guerra contra os Mustafarianos, é a primeira vez que o castelo está sendo usado de vez, e na história do jogo se passa depois. Então, HQ veio primeiro, depois veio o jogo na linha cronológica do cânone, e eu acho que eu sei o porquê as duas histórias podem estar, tipo, ligadas em uma linha, sabe? Porque na primeira história, o Vader tentou entrar ali naquele portal do tempo e trazer a Padmé de volta, mas, como a gente viu o Lord Momen trazendo o corpo dele de volta, tem que ser a pessoa vindo, sabe? Tem que vir, tipo, ó, vem comigo, vem viajar no tempo. Obviamente, eu vou, legal, show. E a pessoa vai. Ele tentou falar com a Padmé, a Padmé falou, cara, Anakin Skywalker está morto, tipo, mano, o quê? E se jogou, então ela não voltou porque ela quis. E na segunda vez, o Vader não estava ligando porque ela queria, e falou, eu vou assustar você e ponto, vou matar um planeta inteiro, mas você vai voltar viva. O que é muito interessante, traz meio que uma roupagem bem legal, pra gente pensar sobre a dor e a, de fato, a raiva que cegou o Darth Vader. Porque, assim, ele vai ressuscitar a Padmé, certo? Certo. Vamos fingir que deu certo, segundo o plano lá, da Lei de Corvax, do Artefato, da Estrela Brilhante, beleza, ele ressuscitou a Padmé, vamos fingir. Como é que a Padmé ia ficar sabendo que, pra trazer ela de volta, ele sacrificou um planeta inteiro, a vida de um planeta inteiro? Cara, ela ia, sei lá, qualquer coisa, ela ia se matar, ela ia morrer de desgosto de novo. Ela nunca ia aceitar isso, a Padmé nunca ia aceitar, que, pra trazer ela de volta, ele teve que matar milhões, eu não sei quantos Mustafarianos existem em Mustafar, mas ele teve que matar uma quantidade muito grande de seres vivos. E aí mostra como que ele tá cego, de amor, de raiva, de culpa. Tipo assim, eu não ligo, eu vou trazer você de volta. Então, se ele parasse um segundo pra pensar, coisa que o Darth Vader não faz quando é relacionado a Padmé, porque ele tá sempre muito impulsivo, muito cheio de amor, ele ia pensar que ela nunca ia viver assim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou dessa história, se você não gostou, também não esquece de compartilhar esse vídeo pros seus amigos, familiares, pra quem você quiser, compartilha o vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição, me segue no Twitter, no Instagram, se é os lugares que eu tô sempre online. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. O Tino Ayrton agradece, valeu e tchau! E aí E aí Obrigado.